Não deixem de seguir o canal Valor da China. Sou Yuri Ribeiro, tenho 35 anos, mineiro, nascido no interior e graduado em Engenharia Química na Universidade Federal de Minas Gerais. Mudei-me para Xangai em março de 2011 e o motivo da realocação foi a conquista de uma vaga de treino em uma multinacional mineira, líder global de mercado. E somente na China, implementei projetos em diversas empresas estatais e privadas chinesas. Cursei Língua Chinesa e Literatura na South China Normal University. No ano seguinte, obtive a certificação de proficiência da língua chinesa, abrangendo mais de 2.500 ideogramas chineses e gramática avançada. Devido à pandemia da Covid-19, me desliguei da empresa em 2020 e decidi empreender. A criação desse canal de comunicação surgiu do meu enorme desejo de divulgar aos brasileiros mais curiosidades sobre cultura, economia, negócios e empreendedorismo na China. Nosso objetivo é impactar positivamente a vida da nossa comunidade, do valor da China.